Uma louquinha sentada na escada que era fazendo palhaçada. Nossa, a mão é escura ali. Que misterioso. Que hora é aí com seu celular? Uma e três e sete. E estamos aqui caçando fantasma. Uma e God. Estamos aqui inventando de andar pelo condomínio do meu primo. Tentando achar o fantasma. Oh, meu Deus. Vamos levar uma lanterna de Fatal Frame. E um item de recuperação, a balinha chinesa. Se tomar dano dos fantasmas, já chupam a bala e recuperam no máximo. Ali a situação tá triste no tentando colocar o tripé no celular. Não, porque no caso eu sempre colocou o outro. Colocando aqui. A minha película tá descolando a tela. Palhaçada, é isso? Tem que colocar o contrário. Oh, meu Deus. Agora sim, eu quero gravar. Então vamos descer. Como é? Isaias vai gravar também? Vou. Quando for lá, vai ter que ativar o flash. Não, a gente não tá. Olha. A luzinha apagou. Vamos? Vamos caçar fantasma. Oh, meu Deus. Para com essa palhaçada. Nossa. Moda as horas esse efeito aí. Mas a câmera fica dominada. Deixa eu me utilizar a lanter um pouquinho. Qual que é o botão? Atrás, atrás. Você tem que vir atrás, né? Para eu poder ir. Que? Estou utilizando a lanterna de Choshiro. Ah, tem que fazer coisa. Eu não sei se você vai ter armazenamento também. Então a gente tem a lanterna, mas... Pois é. Pronto. Eu vou fazer a lanterça de dois mãos. Oh, meu Deus do céu. Pode. Meu Deus. Dois mongolóides se altos se gravando no meio das trevas. Para você ver como situação da peca. Vixe. Eu vou comer uma maninha, né? Porque eu não me desço. Fiquei aqui, filho. Gostei. O frismo está misterioso aqui. Olha o barulho da bala. Eu acho que... Quer passar a filha de trás? Mas pode ir lá. Está tampado ali, né? Está, mas é louco. Estou aqui voltando com os flashes ativados. Acho que não vai ficar muito bom não, mas a gente vai tentar. Gravando pelo mato do cão. Está muito escuro. Muita brilhosidade. Aqui um caminho cancelado que iremos passar. É sinal que você está emagrecendo. Olá. Olá. Minha reunião é logo anuncia. Oh, meu Deus. No meio das trevas, no meio do nada. Um câmbio. Escuta um barulho? Ah, alguém assistindo na TV. Meu Deus, olha lá em cima. Tente iluminar lá. Não vai muito. Muito tenebroso isso aqui. Sim. Tem um cachorro aqui. Um cachorro em choque aqui. Vai, eu acho que você também, cara. Ali é um cantinho onde todo mundo se pegava. Eita. Mas eles descobriram que o pessoal lá disse que não pode ver aqui embaixo. Eita, estrupação. Aqui atrás, olha. Virou um novo local. De estrupação? É. Será que tem alguém se estrupando? Preciso focar. Está melhor. Se eu focar na gravação é melhor. Aqui tem várias regras do condomínio para poder se ler. Leia tudo em 2.1 segundos. Entenda tudo e pronto. Senão o papel meu não vai aparecer para vocês. Sim. Ai, que lugar. Tem um banheiro aqui, não tem? Tem. Tem aqui atrás. Vamos analisar o banheirinho secreto. Meu Deus do céu. Será que tem gente? Não. Olha a luz acesa. Não. Esqueceram a cena. Vai estar trancada. Cagigá, cacateiro. Nossa, uma baratinha. Escrosta. É barata. Não é barata? É tenso. Vamos dar uma pausa aqui. A parte é muito maligna. Terrorzinho puro do satanás. Veja um demônio de máscara. Uir. Tem uma parte aqui que tem tipo um depósito, né? Tem um depósito aqui que a gente vai lá ver que é meio misterioso. A luz acendeu ali. Será que tem alguém vindo? Não. É assim de cozinha. Que misterioso. Aqui também é um depósito. Meu Deus do céu. Só que aqui tem cortina. Sério? Eu acho essa parte aqui muito das horas. Tá gravando? Tá tendo flash aqui na palhaçada? Essa parte aqui eu acho muito de terror. Muito das horas. Eu acho de boa. Não. É que tipo, parece cenário de filme de terror. Não é que dá medo. Não, eu sei. Muito chique isso aqui. Olha as árvores. Totalmente em pânico. Cena de filme de terror. A escadinha. Parece do exorcista esse lugar aqui. Nossa, muito tenso. O dois lesados se filmando. Sim. E aqui é o depósitozinho. Sim. Nós vamos entrar lá para ver altas misteriosidades. Que não tem nada. Não. Tudo misterioso demais. Será que é reclamo? Ah, mas não tem nada que nós possa roubar de valor aqui. Então, acho que não tem para aqueles cachorros aqui. Aqui tem uma cadeira que parece que é alguém que morreu nela. E eu fiquei em choque quando eu vi. Vamos entrar. Esse banheiro eu fiquei em choque quando eu vi. Bicho, eu tenho até medo de entrar com os medos das aranhas. Ai, cara. Passou manteiga. Que droga. Ai, meu Deus do céu. Que coisa maligna. Meu pai do céu. Só tem traça. Tem traça? Um monte de traça. Bicho, pior é atrás da porta. Meu Deus, que medo. Ai, meu Deus. Que medo. Que medo. Que medo. Tem umas teiazinhas, mas não tem. Nossa, que muita agonia. Olha a palhaçada. Nossa, isso aqui tem isso. Galera, aqui é só um depósitozinho mesmo. Tem um depósitozinho aqui. Aqui é onde o médico de Fernando, o meuzinho secreto, né? Aqui é onde mais as crianças gostariam de fazer verdadeiro desafio. Porque, às vezes, aqui no condomínio, eu perigo que eu faz esses jogos que alguns fazem um que é perigoso. Aí, eu consegui ouvir que, às vezes, que é bem secreto, mas pode as coisas melhor. Exato. Exato. Meu Deus do céu. Cuidado. Passei rapidamente, porque os vizinhos vão descobrir o barulhinho. Quer usar o tripé? Quero usar a lanterna. Será que tem mais gente para lá? Aqui, muitas motos, mas não dá para ver. Está no desfoco. Se você quiser focar, ilumina melhor. Aqui está bem iluminado. Sim, muito esporte. Iluminado para nós, né? Porque para a câmera está uma bosta. Para vocês, na edição a gente vai tentar melhorar o brilho. Nossa, não dá para ver nada. Mas também é uma andação sem compromisso, né? Só para ver se nós achamos algum demônio, algum capeta, assim, de boa, andando. Bater uns papos com os cão. Nada demais. Coisa básica do dia a dia. Muito maléfico isso aqui. Eu aqui tentando... Eu aqui tentando liberar espaço aqui para continuar gravando, mas está tenso. A gente brincava de tacar pedra no outro. E aí a gente conseguiu treinar com o almoço. Estamos aqui duas horas da manhã, balançando no meio do parquinho. O demônio está com um balançamento total, olha. Um cão indo e voltando. Olha a outra câmera ali em cima. É, ele colocou o dele ali. Mas está muito escuro. Euxi, está com cão, demônio. Ai, meu Deus. Não vai dar, não. É melhor você me filmar. Como é que faz? Você me filmar um pouquinho, porque senão eu choro. Aqui dá para não levar canelada na oliva. Não. Duas da manhã no meio do nada, balançando aqui no retardado. Brilhosidade. Para de ser louco, né, mãe? Eu não estou vendo nada. Se suicidar, mãe. Não, eu não estou vendo nada. Por isso vai quebrar a bunda lá atrás. Eu estou escorregando aqui. Solte e para com isso, mãe. Está difícil. Dá para rodopiar ali, giratoriamente? Um pouco. Vamos tentar... Ih, mas está molhado. Meu Deus, eu vou morrer aqui. Mas não muito, putinha. Estou me sentindo um doente. Eu não gosto de tontura, não. Nossa, fiquei lesado agora. Estou molhado. Não dá para sentar. Ai, minhas bundas molhou tudo, meu Deus. Vejo uma safadinha balançando. Estou balançando. Rodopiano infernamente. Ali estava mó sequinho onde você estava. Eu não sei, mas eu pedi uma quina. Para quê? Porque é onde eu consigo girar mais. Aí sabe ter a técnica. Vixe, tem barulhinho ali, meu Deus. Que é estudão. Dão, ó. Que é estudão. Que é estudão. Que é estudão, capeta? Você molhar as bundas, né? Molhar as bundinhas, ó. Vou molhar as bundas, ó. Eita, capeta. Demônio. Não me espanquem. Capetinha do inferno. Olha de mim. Chifruda. Eu estava com esse brinquedo. Eita, não estava com esse brinquedo de você. Esse brinquedo diabólico do cão. E agora, vamos para onde? Agora, vamos aprender aqui de novo como escapar dos perigos da selva. Primeiramente, pegue aqui e caia. E caia. E depois tente fazer isso. Só que aí você vai ter que entrar em choque. Vai ter que entrar em choque. Não consigo mais. Que merda que foi isso aqui? Você vai ficar em choque porque os demônios vão vir atrás de você. Então, eu tenho que fazer isso muito rápido. Agora, vamos tentar subir naquilo ali. Esse leque está muito doido, velho. A loucura aumenta cada segundo. Primeiramente, filme esse negócio para ver se alguém reconhece. Um brinquedinho muito louco, cheio de metal. Nunca vi esse cão na minha vida. Se vocês conhecem o nome disso aí, me explique aí que eu não sei. É tipo aqueles dos pneus lá, cheio de pneus assim ao redor. Nunca vi aqui lá também. Meu Deus. Ah, mas... Ixi, será que me aguenta esse peso aqui? Acho que mais não, hein? Acho que não. É, porque ele também... Morre nada. Mas está deslizando. Ele lascou. Vixe. E agora? Só isso? E senta na madeira? Palhaçada. Olha o coronão. O coroninho está passando aqui. Está ventando. Vou descer. E agora para onde descer? Coisinha escrota. O moleque quase morreu ali. Agora a gente veio aqui para tentar subir no térreo. Sim. Subir no térreo não. É lá no topo, né? É lá, ó. Então, mas lá é o térreo, não é? Não, ali é o primeiro andar. O último andar. Então? Aí mesmo, no topo. Estou moscando. Ai, meu Deus. Que mongossauro. Aqui nós temos uma passagemzinha secreta. Ai, meu Deus. Pouca gente sabe. Mentira, todo mundo sabe. Olha aqui, das horas, esse salão. Salão de festa. As duas portas estão abertas. Achei das horas. Já tem vagem lá dentro. Sim. Aqui está o espelho. O doce. Olha, mas pode ir lá? Pode. Deixa eu subir aqui para ver. É tudo aberto aqui. Nossa, é das horas. Não dá para vocês verem, mas tem muita florestinha aqui. Sim, e o mato é bem grande. Super chique. As árvores doidas. Com vários capetas. Cadê que as vizinhas vizinhas na parede? Ai, meu Deus. Ia falar isso agora. Cadê as tarantulas? Não, só fica lá para trás. Ai, que susto. Nossa, é verdade. Eu esqueci de não ligar a lanterna. Ai, que susto eu estou tendo. Ai, meu Deus do céu. Eu esqueci de ligar a lanterna. Olha, o meu pode ligar a lanterna no meio da gravação. Ah, o meu não pode fazer isso. Não, eu não posso. Eu nem lembro disso. Aqui só está claro ainda. Aqui? Achei que era sangue. Aqui a gente pode ligar o registro quantas vezes a gente quiser. Tipo, está fechado. Por quê? Quantas vezes a gente quiser. Ali embaixo está aberto o registro. A gente pode abrir e fechar o registro quantas vezes a gente quiser. Essa não é que funciona? Funciona? Finalmente um lugar claro. Depois de 4 mil anos e meio. E tem uma churrasqueira por aí que tem uma lâmpada que fica bem ali dentro. E tem outro botão. Você clica o botão e liga a churrasqueira. Meu Deus do céu. Liga a luz na churrasqueira. Muito eletrônico. Já tinha antes, só que as luzes eram tudo queimadas. Eu nunca ouvi falar disso. Eu sou das antigas, do fogão de lenda. Uma cadeirinha aqui estrupada para sentar as bundas. E para que essa cadeira tudo é ferrada, mano. Meu Deus. Triste. Aquela ali que é o mais de boa. Das horinhas. Eles tiraram as cadeiras que eram sementadas no chão. Lasqueira. Agora vamos subir o condomínio. Eita porra. Tudo muito maligno. Sim. Coloca a máscara vagabona. É aquilo que eu falei. Que tá sem vidro. Pode apertar o botãozinho. Não. Não. Volta mais dois andares. Aí, peraí. Seria um pio. Sim. Tá sem hora. Eita. Ei. Não. 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 Vai fazer muito barulho. Não pisa aqui. Não pisa aqui. Estão me sentindo vando ali na casa dos outros. Sim, mas não pisa aqui. Pisa diretamente lá. Já era. Você tem alguma coisa aí? Não tem nada aqui. A gente poderia deixar para não fechar. Deixa assim mesmo. É, mas não tem muita coisa para a gente ver. Vamos só até o fundo ali e depois nós voltamos. Mas vai subir aí, idiota. Sim. Você é louco? Embaixo é cimentado. Esquece o que tem inteiro do meu amigo aqui. Vem aqui, cheguei. Chegamos. Não quer vandalizar. Meu Deus do céu. Estou subindo na casa do telhado dos outros. é porque o meu lá, quando eu tive coragem para subir, passaram o meu lá. e eu nunca mais pude subir. Chorei tanto. A avisa pelo menos é boa. Eu não vou arriscar de mostrar ali não. Você é louco? A rua que eu sou louco é para a escala. Ai meu Deus do céu. Eu vou morrer nesse escala. Toma muito cuidado com o barulho. É mesmo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Agora sai correndo Muito das horas este lugarzinho Não tem mais que ter dado Não tem mais que ter dado Agora sai Até você Não sai 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 Mas tem que achar Um lugar para finalizar Achei um lugar para finalizar o vídeo Tem luz Tem luz Ai que porra essa Uma lanterna E agora Vamos acabar o vídeo aqui no estilo Yamato Isto mesmo Com a lanterna nos olhos Então é isso Então é isso ai pessoal Foi só um vídeo totalmente escroto Ficou muito escuro né Mas é isso ai Você sabe que gravando de noite é assim Para quem não tem Sim é complicado Para quem não tem coisa profissional Como que é Que não tem as lanterna profissional Tudo profissional né É Então passe no canal do meu primo Já falei 50 mil vezes Vou deixar o link aqui Se inscreva lá Apoie o canal lá Que tem muitas coisas das horas E continue assistindo as gameplays supremas Exatamente O demônio está falando ali atrás E bota a máscara para não pegar a corona Já falei desgraçada Que ia ter uma Tomar tapa no dente E acabou Fui embora e chegue Tchau